Boa tarde, a erva mate mais cara mudou o hábito do consumo dos gaúchos. A tendência agora é o consumo de menos erva em cuias menores. O sindicato do setor calcula que o produto subiu 200% desde 2013. A diminuição no consumo da erva mate tem um algoz, o preço repassado ao consumidor. Segundo o Sindimate, o encarecimento de até 200% do produto em 2013 resultou em uma queda de 1,5 milhão de quilos no consumo mensal da erva entre os gaúchos. Até então, o consumo estimado era de 8 milhões de quilos por mês. Para o presidente da FECO Agro, o aumento no valor tem relação direta com o sumiço das pequenas propriedades rurais, que sem um sucessor deixam de produzir a erva para serem incorporadas a grandes produtores de soja, uma cultura mais sentável e que exige menos mão de obra. Nós, no cooperativismo, trabalhar muito para que haja uma sucessão familiar na agricultura familiar, uma sucessão na propriedade e que os jovens permaneçam no campo. Para isso acontecer, esse jovem precisa ter perspectiva de renda e uma qualidade de vida como um jovem tem na cidade. Em lugares como o mercado público, no centro de Porto Alegre, não é de hoje que o produto pesa mais no bolso do consumidor. Quem circula pelas bancas especializadas na venda da erva pode notar uma grande diferença nos preços. O quilo, que antes custava em torno de R$ 7,00, praticamente dobrou. Dependendo da banca e da marca do produto, ele pode chegar a R$ 16,00. Quando ela teve um tiro, um ápice no aumento dela, isso foi em 2013, caiu bastante o movimento. Em 2014 estabilizou e alguma coisa até andou baixando de valor, já que nós estamos repassados para o cliente. Esperamos agora que volte aquela cultura de começar a tomar chumarrão mais vezes ao dia e não uma vez, ou às vezes até uma vez a cada dois, três dias, por causa do preço da erva mate. E por causa do aumento no preço do produto, os hábitos de quem consome a bebida símbolo do Rio Grande do Sul mudaram. A tendência agora é usar menos ervas em cuias cada vez menores. O senhor comprou uma cuia pequena justamente para gastar menos na erva? Menos, a erva está muito cara. Está R$ 14,90 um quilo de erva, daí com a cuia menor, gastar menos erva. A solução é essa, já que não dá para deixar de tomar a bebida. Não dá para deixar de tomar, mas tem que comprar uma menor. Doze passageiros feridos no acidente com um ônibus da empresa Unesul, na terça-feira, ainda estão internados. Três no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Nos Cristo Redentor, Patrícia Machado Gomes se encontra em estado grave. A paciente teve o braço direito amputado e passou por cirurgia. Ela é mãe do bebê de um ano que está no HPS. A perícia no ônibus da empresa Unesul, que tombou na RS-030 em Gravataí, na tarde de terça-feira, apontou que o motorista dirigia a mais de 100 km por hora no momento do acidente. Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A maioria dos passageiros não usava cinto de segurança. Dersi acompanha de perto a situação de saúde da esposa, que sofreu graves lesões e está internada no Hospital Dom João Becker. Ela viajava a Glorinha e estava perto do destino quando aconteceu o acidente. A perícia apurou que o ônibus da empresa Unesul dirigia a mais de 100 km por hora, quando o limite na curva onde ocorreu o acidente era de 60. Neste tipo de trecho, segundo este especialista em rodovias, o excesso de velocidade é ainda mais perigoso. Ela provoca um tombamento do veículo e se o nível da rodovia está muito acima do solo, há uma capotagem contínua do veículo, há um aumento de 180% na força centrífuga, então há uma facilidade maior quanto ao tombamento, quanto à saída de pista. Enfim, a repercussão é muito pior do que em um trecho em reta. Muitos passageiros estavam sem o cinto de segurança. O uso do equipamento poderia amenizar as consequências do acidente. O veículo de transporte coletivo, por transportar vários passageiros, e em alguns casos, conforme o tipo de linha, eles até podem transitar em pé, e o uso do cinto não é obrigatório. Qualquer evento trágico envolvendo um veículo dessa classe, dessa natureza, pode se transformar num resultado mais perigoso, mais fatal, como foi o caso desse acidente na 030. Alfeu Freitas Moreira vai assumir nesta sexta-feira pela manhã o comando da Brigada Militar. O coronel receberá o cargo do colega dele, Silano Sirenito Melo, na Academia de Polícia, na Avenida Parício Borges, região leste da capital. Um dos problemas a enfrentar é o corte de horas extras na corporação. A medida pode acarretar a diminuição do policiamento em grandes cidades do Estado. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou os números finais do vestibular 2015. Dos 38.849 candidatos inscritos, 9.051 não fizeram as provas nesta quarta-feira. Assim, o índice de abstenção chegou a 22,71%. Nos últimos testes, a média não passou de 10,3% em história e 10% em matemática. Três candidatos acertaram as 25 questões de história e 108% a totalidade das questões que envolviam números. Os trabalhadores do Hospital Parque Belém, aqui da capital, fizeram hoje um protesto na Avenida Oscar Pereira. A manifestação que ocorreu nas primeiras horas da manhã teve apoio do CID Saúde. Os funcionários do hospital, que se localiza na região sul da capital da Uxa, reclamam do não pagamento do 13º salário. Além deste problema, segundo eles, a instituição atrasa constantemente os pagamentos. Os trabalhadores, que entregaram uma carta aberta a quem passava na via, temem pelo fechamento do hospital, porque vários empregados já pediram demissão. Os casos de dengue no Brasil tiveram redução de 61% em 2014, na comparação com o ano anterior. Todas as regiões apresentaram queda. Ocorreram 41% a menos de mortes em função da doença. Segundo o Ministério da Saúde, maior sucesso no combate à enfermidade pode estar relacionado à detecção precoce e à correta classificação de risco. A colheita da uva e da ameixa foi aberta ontem à tarde em Porto Alegre. O evento serviu para discutir a manutenção das propriedades rurais e a necessidade de incentivar a produção de frutas na capital. Porto Alegre é a capital que mais produz frutas no país. A safra atual de uva pode chegar a 300 toneladas e a de ameixa a 400 toneladas. A ideia é aumentar a produção e manter o produtor nas áreas rurais da cidade. Tem que manter o produtor na terra, mantendo a zona rural sem ser urbana. Nesse momento ela é uma excrescência, ela é a zona rururbana. Por que tem que ser só rur? Por que tem que ser só rural? Eles têm as leis que convergem por lhe ajudarem em várias situações. Então, ele ganhou o seu dinheiro. O PIB não é tão importante da região, mas para cada família dessa isso aqui é uma maravilha de dinheiro. E para os trabalhadores também. O importante é nós continuarmos não somente preservando, mas fortalecendo esta área. Porque esta área é a segunda maior área rural do país, em termos de capitais. É a que mais produz, entre todas as capitais, uva, ameixa, pêssego, entre outros produtos. Luciano Bertacco é referência na produção de frutas. Vende em feiras e também para a SEASA. Ele considera que o incentivo da prefeitura de manter um ponto de venda no centro da capital ajuda nas contas. Vamos supor que eu vou vendendo hoje o quilo da uva nos reais a 3 reais o quilo, vamos supor. 2,50 talvez o quilo. No ponto de venda eu consigo vender ele a 4 reais. Tu agrega um valor em cima, 4, 5 reais. Tu consegue aumentar o valor do preço, que seria o valor final, né? O valor que o consumidor estaria pagando para o atravessador, né? Então tu consegue ganhar essa diferença, né? Às vezes ela é boa. Para a Emater, as zonas de produção de frutos também são importantes para a qualidade de vida nas cidades. Especialmente na prevenção de problemas em safras do interior e na preservação ambiental. O alimento aqui produzido próximo ao centro consumidor, ele não sofre com o transporte, ele tem um custo mais barato. Ambientalmente é correto. Por outro lado, essas zonas, elas vão além da produção de alimentos e segurança alimentar. Elas também têm uma importância ambiental muito grande, preservação da água, preservação da biodiversidade.